Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Na categoria compartilhar os atuais do possibir ativo. As vezes falam que ir às vezes. E com vocês a associação cultural com espada e subentindo de Camindari e Junto! O que é isso? 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 Aplausos